Um investimento de 2 bilhões de reais que promete um salto no desenvolvimento do sul do estado. O Meio Dia com Notícias mostra os detalhes do projeto da usina termoelétrica de Santa Catarina, a USITESC. A geração de emprego e renda, o impacto na economia e no modo de vida da pequena Treviso e a expectativa para o leilão de energia do governo federal. Depois de pronta, ela terá capacidade de 300 megawatts de produção. O suficiente para abastecer meio milhão de pessoas em um ano. É nesta sexta-feira, ao Meio Dia.